Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Seu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam seu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Espera Por quem não espera em Ti E pelos que não creio Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Seu amor E confessar E confessar E confessar minhas fraquezas Sou pecador Eu também Estou aqui Estou aqui Pra pedir perdão Esperar Por quem não espera em Ti E pelos que não creio Estou aqui Estou aqui Estou aqui Te amar Por quem não espera Por quem não espera Por quem não espera em Ti Te adorar Te adorar Esperar Porque não espera em Ti E pelos que não creem, eu estou aqui E pelos que não creem, eu estou aqui E pelos que não creem, eu estou aqui E pelos que não creem.